Rapaziada, vídeo urgente aqui, notícia rápida, porque simplesmente acabou de chegar no Brasil o Playstation 5 Slim. Então se você estava esperando esse carinha aqui chegar no Brasil pra você comprar, você não precisa mais esperar, porque se liga só, meus queridos. A Amazon acabou de colocar o Playstation 5 Slim edição digital em pré-venda. Oficialmente, né, ele vai ser lançado no dia 23 de janeiro, e a partir dessa data eles já vão começar a realizar as entregas. E o preço, rapaziada, me surpreendeu demais, porque ele está custando 3.533 reais à vista, e ele está com esse termo aqui de pré-venda com o preço mais baixo garantido da Amazon. O que significa que se você comprar agora e o preço diminuir até a data de lançamento, você não vai pagar esse valor cheio, e sim o valor mais barato que ele entrar, né, até a data de lançamento. E o melhor de tudo é que o preço está bem menor do que eu imaginava, achava que ia chegar na faixa de 4.000 reais, mas chegou a 3.500 reais, tá, loja oficial da Playstation. E olha só, você pode parcelar também em 10 vezes aqui de 3.799 sem juros, então 10 vezes de 379. E o frete também está grátis, então você não vai pagar nada de frete. Se você não sabe, esse aqui, ó, é o Playstation 5 Slim, eu tenho ele, eu peguei esse modelo lá no Paraguai. Para vocês terem noção, eu paguei 3.000 reais no Paraguai. Então você comprando por 3.5 aqui no Brasil com um ano de garantia, cara, está muito bom. Esse modelo, além de ser menor, né, do que o modelo FET tradicional, ele também tem 1TB de armazenamento, enquanto que o FET tinha 825GB. Ele tem também um hardware atualizado, que é mais eficiente, então consome menos energia. Se eu não me engano, ele também esquenta menos que a versão tradicional. E um outro feature muito legal, rapaziada, é que aquela versão da Amazon ali, não tem, por exemplo, o leitor de discos. Mas agora você pode comprar esse leitor de discos separadamente. Ou seja, se você fizer questão do leitor de discos, você pode comprar essa versão digital. E quando você lançar o leitor de discos separadamente, você compra e simplesmente acopla ele aqui. É literalmente só tirar essa parte aqui, ó, essa seção aqui, que ela é encaixada, e colocar o leitor de discos. E pronto, você vai ter um PS5, que era digital, que você transformou com o leitor de discos. Por enquanto, parece que é só esse modelo que chegou ainda. Não chegou ainda o bando com os jogos, né, e outros modelos com o leitor de discos. Mas chegando também, eu já atualizo vocês e vou botar tudo na descrição aí, pra vocês não perderem as melhores opções do PlayStation 5 Slim. Ele também vem com um controle, né, um DualSense, e aqui, ó, tem as informações do idioma. E olha só, tem português, então provavelmente essa é a versão oficial nacional. Então ele já vai vir com a tomada certinha pra você usar no padrão brasileiro, e vai ter um ano de garantia, o que é muito bom, né. Eu comprei esse aqui no Paraguai, paguei um pouco mais barato, mas se ele der qualquer problema, eu tô desamparado, porque não tem garantia. Então tá valendo muito a pena, eu estava esperando o momento certo pra comprar teu PlayStation 5. Chegou, aproveita a pré-venda pra ser os primeiros brasileiros, né, a pegar esse PlayStation 5 Slim, fechou? Eu tô adorando o meu PlayStation 5 Slim, tem vários vídeos postados sobre ele aí, e eu volto a qualquer momento aqui com novas notícias urgentes que chegaram no mercado brasileiro, fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.